O Stash é uma ferramenta poderosa e perigosa ao mesmo tempo para qualquer desenvolvedor que trabalha com Git, mas é um kit de habilidade que você precisa ter, então acompanha esse vídeo aqui para que você entenda todo o percurso e como é que funciona e ainda não corro o risco de perder os seus códigos de forma indevida. Para isso se inscreva no nosso canal, clique no joinha, compartilhe nos amigos e bora para o vídeo! Bom, vamos simular um caso de uso de Stash aqui, que particularmente eu acabo utilizando bastante aqui nos nossos códigos. Então vamos supor que a gente está trabalhando com esse código aqui e vamos lá. Beleza? Eu acho que eu vou criar um arquivo de verdade aqui para a gente conseguir visualizar com mais facilidade. Vou criar um índex HTML aqui para mim, onde esse body vai conter um H1 só para a gente conseguir dar uma brincada aqui dentro. E esse H1 vai conter minha página HTML. Beleza? Novamente, como sempre, não se peguem ao conteúdo dos arquivos nem nada do tipo aqui. O objetivo é pura e simplesmente a gente conseguir simular de forma bem simples. Então estou aqui, a minha página HTML HTML está aberta. Fechou? E esse aqui é o meu arquivo HTML. Lembrando um pouquinho do que a gente já viu nas outras aulas. Quando eu crio um arquivo ele fica como changed, ele fica untracked quando é um arquivo novo ou modified seja um arquivo existente. E depois que eu adiciono ele no meu commit, ele vai ser modificado. Então, para começar aqui, eu vou adicionar e vou só fazer um commit inicial, que eu vou chamar de criar a página index.html aqui dentro e rodar esse commitzinho e fazer o push lá para a master, só para a gente conseguir começar a nossa brincadeira. Então, beleza. Já foi para lá e vida que segue. O arquivo ainda continua aqui na minha máquina e tudo mais. E o que é o stash? O stash, imaginem que é mais ou menos o seguinte. É um comando que o git nos fornece para que a gente consiga salvar um código que ele ainda não está pronto para ser comitado ou porque a gente precisa acessar uma outra branch para fazer alguma outra coisa ou simplesmente a gente que quer deixar aquele código lá guardado um pouquinho para usar ele depois. Ele é um pouco perigoso de usar. Eu, particularmente, eu já perdi diversos códigos ali no stash, mas ainda acho que é importante explicar para vocês. Se bem usado, se bem certinho ali, dificilmente você vai ter problema. Então, vamos lá. O caso mais real de o stash é a gente estar trabalhando numa funcionalidade e no meio do expediente, no meio do trabalho, ocorre um problema. E esse problema, ele precisa ser resolvido imediatamente. Então, vamos simular exatamente isso aqui. Vamos entrar na master, dar o pulo nela só para atualizar com os arquivos da aula anterior. Beleza. Agora, vamos começar a desenvolver uma feature. Eu estou simulando um exemplo de uso real que pode acontecer. Então, aqui eu vou chamar de feature número 32. É um nome que eu criei aleatório aqui agora. Estou aqui dentro. E aqui dentro eu vou começar a desenvolver novos componentes aqui na minha aplicação. Então, eu vou lá e começo a fazer um componente de React que ele vai ser responsável. Deixa eu pensar. Eu vou criar um componente React onde ele vai ser uma lista. Uma list.tsx. Vou colocar para cá. E esse meu componente de React, ele vai executar alguma coisa propriamente dita. Por exemplo, eu acho que eu vou abortar esse exemplo aqui, que eu vou usar o nosso index.html, que eu acho que vai ser mais interessante. Tá? Acho que vai ser mais ilustrativo. Mudei de ideia agora. Ah, o index.html, ele tá... Cadê meu index.html? Eu criei em outra branch. Peraí, deixa eu só desfazer a cagadinha que eu fiz aqui, ó. Eu criei na branch desenvolvedor 2. Tá? Não era para ter feito isso. Só prontinho. Pronto. Meu index.html já tá aqui dentro. Belezinha? Só fiz o merge das duas brands aqui para elas conciliarem e tudo mais. Então, imagina que eu sou um desenvolvedor web e eu começo a fazer uma página web aqui dentro. Então, criar uma lista contendo um menu. Eu tô lá trabalhando aqui na minha lista, na minha funcionalidade que me foi atribuído. Tô fazendo a minha lista e tudo mais. Porém, essa lista não tá pronta. Eu adicionei somente os primeiros itens aqui. Tanto que se até der um F5, apesar de funcionar, ela tá incompleta. Ele é um HTML inválido. Eu ainda tô lá. Eu tenho mais 37 itens aqui para adicionar na minha lista. Então, adicionar mais 37 itens aqui dentro. Certo? E aqui vai lá eu. Vou colocando meus LIs aqui. Vamos lá. Colocar mais um LI. Um LI de teste. Vou adicionar e não vou fazer. E eu não terminei de fazer isso aqui ainda. E aí aparece a seguinte situação. João do céu, cara. Temos um bug. Nossa, é muito urgente de eu resolver isso. Eu preciso... Cara, você precisa atuar nesse bug aqui imediatamente. Porque isso daqui é gravíssimo. E aí você fala, opa, peraí. Vamos lá então. Normalmente, quando a gente trabalha com bugs, eles estão em master. Estão no código de produção. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acessar a branch de master. Corrigir aquele bug e devolver para a master novamente. E depois a gente volta a continuar no nosso trabalho. Só que aí pode ser o caso, que é esse caso aqui, onde eu não quero fazer o commit dessas alterações. Por quê? Porque esse código aqui tá incompleto. Eu julgo que isso daqui não é o suficiente para eu... Pô, João. Eu poderia simplesmente comitar essas alterações e voltar a trabalhar nelas depois? Sim, não tem problema nenhum. Mas, talvez, esses commits aqui, ele não tá pronto para ser um commit, né? Se a gente fosse pegar ali na raiz dos commits, né? Ele tá incompleto, né? Ele não é um commit. Então, o que eu poderia fazer nesse caso? Eu poderia colocar ele numa lista temporária, salva, para que eu volte a trabalhar nele posteriormente. Por quê? Se eu rodar o comando git checkout master, que é onde tá o bug que a gente precisa solucionar, ele não vai deixar. Olha o que vai acontecer. Deixa eu dar um clear e fazer de novo. Ele vai falar, ó, você tem modificações aqui na sua branch atual e elas vão ser overriding, né? Vão ser sobrescritas pelo checkout no index.html. E ele fala aqui para a gente, ele dá duas sugestões, né? Por favor, comite suas alterações ou faça o stash dela antes de trocar de branch. Então, basicamente, a gente não pode trocar de branch no git se, por acaso, eu tiver com ele sujo, né? Se tiver modificações em changes aqui. Então, a primeira opção é dar o git add ponto e depois o git commit passando uma mensagem. É válido, mas para esse caso eu não quero. E a segunda opção é usar o git stash. Então, aqui, ó, reparem bem que essa minha página HTML ela tá com quatro bullet points aqui dentro, ó. Então, tá lá o home, sobre o contato e o teste. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas alterações e vou salvar numa lista que ela vai ficar escondidinha aqui, ó. Eu vou dar o comando git stash. Quando eu dou o comando git stash, ó, repara que eu... Esse arquivo não, porque esse arquivo é novo. Eu tava até arrancado fora daqui pra não confundir. Né? Mas reparem que, ó, ele salvou o working director. Tananá. E, beleza. Ele salvou isso numa lista que se eu digitar um git status aqui, ó, e um git log, ele não vai mais aparecer. Esse carinha, ele basicamente, entre aspas, ele sumiu. Então, se eu vim aqui atualizar a minha página, ó, sumiu as minhas alterações. Então, o que o git fez? Ele pega e salva isso daqui num temporário ali, que vai ficar quietinho ali, aguardando a gente voltar a trabalhar nele de novo. Então, agora eu posso dar o meu git checkout master, que ele não vai ter mais problema, não tem nada sujo ali, né, na minha branch. Ah, beleza. Agora vamos fazer a correção do nosso bug aqui. Bom, esse bug aqui tá nesse componente de data, e aqui, sei lá, a gente precisa coletar um input aqui de alguma coisa, né? Eu tô só simulando, né? Ah, fiz a correção do meu bug. Vou voltar aqui, vou colocar um correção do bug. Correção do bug. Vou colocar os meus arquivos, fazer um commit e jogar pra master. E, beleza. Bug tá corrigido, acalmei todo mundo, né? Posso voltar tranquilamente no desenvolvimento das minhas tarefas. E agora o que acontece? Se eu fizer um git checkout da minha branch que eu tava trabalhando agora, que era a branch de feature-32, eu posso voltar, continuar trabalhando, já que o problema foi resolvido. E pronto. Voltar aqui no meu index, dar um f5 pra cá, e cadê as minhas coisas? Ele está salvo na nossa lista de stash, que é uma lista temporária. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recuperar aqueles arquivos que estão salvos e lhe colocar aqui na minha lista. O que eu posso fazer com o comando git stash pop. Quando eu fizer isso, o que o git vai fazer? Ele vai abrir o último item que tá salvo lá na minha lista de stash, e vai voltar pra cá pra gente, ó. Então, reparem aqui no próprio index.html, assim que eu apertar enter, ele trouxe as minhas alterações pra cá, ó. E os meus contatos estão aqui de novo. Então, aquele arquivo, ele ficou salvo temporariamente, um escondidinho ali no git, e eu consigo reutilizar ele agora aqui. Esse é um caso de uso muito real, que acontece bastante, né? Preciso trocar de branch pra ver alguma coisa, eu posso jogar ela no stash, que é um lugar temporário pra salvar as coisas, e voltar pra cá. Mas eu tenho que avisar alguns pontos de atenção pra vocês, tá? O stash, apesar dele ser muito útil, ele é suscetível a erros. Então, eu posso acabar sobrescrevendo o arquivo do stash, por exemplo. Imagina que eu crio dois stashes. O git, ele pode sobrescrever os meus arquivos ali, de uma maneira que a gente faça errado, e eu perder as minhas listas, perder o meu código que eu tava escrevendo, e ficou salvo naquele diretório temporário. Eu já fiz muito disso, tá? Já fiz bastante. Até por isso, tem algumas coisinhas que a gente pode fazer pra mitigar isso, que é dar um git stash save, passando o nome de um stash, pra ele ficar certinho. Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos chamar list.html. Então, eu salvei esses stashes, só que em vez de deixar ele anônimo, que nem a gente fez na primeira vez, eu salvei esses stashes com o nome propriamente dito. E se a gente abrir aqui no VS Code, ele fica até salvo ali. Aí sim, viu? Esse é um jeito mais interessante da gente trabalhar com stashes, passando o nome pra eles, porque a gente corre menos o risco de perder eles no futuro, e eu posso até ter vários stashes agora. Então, por exemplo, vamos supor que eu fizesse uma lista ordenada, se começasse a fazer um P aqui e surgisse outro bug, eu poderia aqui criar um outro stash aqui dentro. E, ó, agora sim eu tenho dois stashes aqui no próprio VS Code, a gente consegue ver esse daqui em funcionamento. E aqui a gente consegue ver exatamente que cada stash está salvo dos nossos códigos. E desse jeito, salvando esses stashes, nós não corremos riscos de perder eles, tá? Então eu recomendo muito que quando você fizer o stash dos seus arquivos, você dê um nome pra eles, pra que você consiga utilizar eles depois. E agora a gente pode clicar aqui no próprio interface do GitHub, pra gente conseguir baixar os nossos stashes que estão salvos, né? Aqui, ó, a gente consegue utilizar esse Apply Stash, pra voltar pra cá. Então ele vai pegar o stash e voltar pro nosso arquivo, né? Fechou, não tem problema. Ou se a gente der o comando do git stash pop, o pop, o que ele faz? Ele pega o primeiro arquivo que está disponível no meu stash. Então se a gente olhar bem, isso daqui é uma lista. O primeiro dele é o paragraph, então ele vai tirar o paragraph do stash e vai adicionar no nosso GitHub aqui, ó. No caso aqui, ele já está falando que, ó, você já tem coisas no seu stash, né? Então a gente não pode misturar dois stashes. Aí sim eu teria que fazer o commit dessas alterações ou ignorar aqui, pra daí sim fazer o git stash pop. Onde aqui sim ele vai me jogar o paragraph. Se eu tentar fazer de novo, do list HTML, reparem que o paragraph já morreu, porque quando eu recupero o stash, ele some. Ele não tem mais necessidade de estar aberto, né? Então é uma lista temporária. Quando eu dou o pop, ele pega os conteúdos de lá, joga no meu arquivo e depois já some com aquele stash. E reparem bem que eu não consigo criar outro stash enquanto eu estou com os meus arquivos não salvos, né? Eu teria que fazer esse commit pra depois fazer o próximo stash. E é claro que eu consigo usar o comando de git stash list pra eu ver todos os stashes, ó. No caso só tem mais um list HTML. Nada mais é que a visualização que a gente está vendo aqui do lado. E eu também consigo fazer o git stash passando o nome dele aqui pra cá. Então, por exemplo, vou descartar essas alterações do paragrafo, tá? Não quero mais utilizar elas. É por aqui que não é tão simples assim, né? Que a gente teria que fazer o git stash list, pegar o número do stash que a gente quer. No caso, esse daqui, o list HTML é o stash 0. E daí sim dar um git stash pop do índice 0. Que daí sim ele faria o retorno aqui pra gente. Aí eu recomendo vocês utilizarem o VS Code que fica bem, bem mais fácil da gente entender o que está acontecendo. O VS Code é sensacional pra esse tipo de coisa. Viu? Não é um bicho de sete cabeças. Pode ser um pouquinho abstrato ali no começo. Eu tentei trazer um caso real que realmente acontece diariamente, que quase que diariamente comigo, a necessidade de deixar as coisas em stash, que nada mais é que um repositório, um diretóriozinho padrão que fica salvo no nosso computador pra que a gente reutilize depois, tá? With great powers comes great responsibility. Não é que nem diria o tio Ben. Então tome cuidado ali na quantidade dos stashs que você está utilizando pra você não perder os seus códigos porque eu já fiz isso diversas vezes. Belezinha? Então se inscreva no nosso canal, deixe um feedback, deixe um curtido aí pra gente pra fortalecer a nossa firma. E até o próximo vídeo.